Quando nós tivemos conhecimento da proposta do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais desse ano, que é a questão do fake news e o jornalismo de paz, nós pensamos logo na possibilidade de um encontro com a academia, ou seja, com a universidade, onde estão sendo formados os futuros comunicadores, aqueles que vão estar trabalhando a comunicação nas gerações futuras em nossa cidade e em outras cidades também. Mas homens e mulheres, que na responsabilidade da escolha profissional que estão fazendo, vão estar trabalhando toda essa questão. Não necessariamente as fake news são produzidas pelos jornalistas, mas eles, no exercício da profissão, tomam contato com essa realidade e podem ajudar em muito, porque são fontes confiáveis, verificáveis, para que aquilo que é uma notícia falsa não seja passado adiante. Então nós quisemos, desde o início, um encontro com a academia, onde nós pudéssemos estar conversando com os alunos dos cursos relacionados à comunicação, para chamar a atenção deles para a gravidade das fake news e o mal que isso tem feito na vida de tantas pessoas, de tantas famílias, de tantas comunidades, nações até. Essa foi a primeira preocupação e a motivação inicial para este painel de comunicação que estamos celebrando hoje. Por outro lado, juntamos também os profissionais da comunicação, aqueles que trabalham na academia, como aqueles que já exercem a profissão nos meios de comunicação da cidade. Se nós pudéssemos provocar um encontro dessas duas gerações, os que querem ser aqueles que já são. Essa foi a motivação.